Iniciando o Indio News de hoje. Notícia preocupante com Tony Ramos. Fátima Bernardes com sérios problemas com a Polícia Federal. Pessoal, não pensa no que faz. Exército está se manifestando em relação ao governo federal. E vamos falar, como sempre, dos nossos bichinhos. Afinal de contas, não é à toa que você segue aqui o titio mais simpático do YouTube. Eu, Luiz César Rangel, que vos falo. Fica ligado até o final. Sorveteria em Caxias do Sul tomou uma iniciativa incrível. Exatamente, Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, pertinho de Gramado. A sorveteria está fazendo o seguinte. Parte da sua renda está destinando a ONGs para auxiliar animais. Então, aquela dificuldade que toda ONG tem com ração, com vacinação, com tratamento, cirurgia, castração. A sorveteria está destinando uma parte da sua renda a isso. É um exemplo a ser seguido por outros estabelecimentos comerciais, né? Por favor, né, gente? O que custa? O que custa? A sorveteria está lá, diariamente aberta. Ela tem sorvete desde os tradicionais, para todos os gostos. Inclusive veganos e sem lactose. Então, não tem desculpa. E o cliente sabe que ele está consumindo um produto no qual parte da renda está sendo destinada para uma causa extremamente nobre, né? Pessoal, sorveteria, outras, lanchonetes, restaurantes, loja de roupa. Sei que a crise está difícil. Eu sei que a gente paga imposto pra caramba. Mas, um pouquinho, né? Grão em grão, não é pra galinha, é pra cachorro. Mas, em grão em grão, a gente consegue encher o papo desses bichinhos que não tem culpa de estarem passando o que estão. Não é verdade? E passe numa onde adote um filhote. Você não sabe, não imagina a diferença que isso vai fazer na sua vida. É uma luz que a gente tem no dia a dia. Eles trazem muita alegria. Gira a vinheta. Tony Ramos passou mal. Ele estava em Búzios, passando a virada de ano com a esposa. O ator, de 71 anos de idade, foi internado às pressas no Rio de Janeiro com uma infecção estomacal. Ele chegou no hospital com a pressão 22 por 12. O estado de saúde dele é preocupante. Ele se encontra em observação. Brasil todo ora por Tony Ramos. A verdade é essa. Porque podem criticar a emissora a qual ele trabalha. podem ter tido aquela perseguição em cima dele na época do comercial da Friboi. Mas é um dos atores e cidadãos mais dignos do nosso país. Que tem uma trajetória limpa. Um homem que durante décadas trouxe alegrias para todos nós. Então vamos orar pela recuperação de Tony Ramos. É um dos poucos que a gente ainda tem no país que fazem valer o celibato da atuação. Eu estou aqui apreensivo e vou trazer novidades sobre o estado de saúde do nosso querido Tony. Que tem uma história não somente na televisão, mas também no teatro e no cinema. E a gente espera ver muitas vezes ele retornar às telas. Eu pelo menos espero. E tenho certeza que muitos que estão aqui me assistindo esperam a mesma coisa. Força Tony, a gente está contigo. O general Santos Cruz, em entrevista à BBC, abriu o verbo. Fez duras críticas ao nosso presidente da república. Disse que inclusive o Brasil estava decepcionado. Por um único motivo. Por ter votado nele e não na família. Santos Cruz disse o seguinte. Ele se utilizou da seguinte frase. O brasileiro não gosta que a família se meta na sua vida. Quanto mais ver a família se meter na gestão de um país. Ele teceu outras críticas. Vocês podem pesquisar aí na internet a entrevista dele que ele cedeu à BBC em Londres. Ele foi muito duro. E o tom do exército subiu junto com ele. A favor dele. Não a favor do presidente. As críticas das nossas forças armadas em relação ao presidente da república estão cada vez mais duras e pesadas. E essa manifestação do Santos Cruz, até então um homem que inclusive participou da CPMI da fake news e foi sucinto, tentou ser o máximo discreto possível. Ninguém esperava tal entrevista dele com a quantidade de críticas duras que ele fez ao nosso presidente da república. Vamos torcer que o presidente entenda essas críticas, já que ele não entende as críticas de seus aliados e rompeu com todo mundo que criticava. Todo mundo que criticava o presidente virou um traidor. Espero que ele não tenha agora também o exército como um traidor. Já seria demais. Então vamos ver se o presidente tem a humildade que lhe falta para ouvir as críticas de Santo Cruz, que é um homem experiente e respeitado nas nossas forças armadas e que saiu indevidamente do governo. De uma forma muito injusta. Mesmo assim ele segurou no osso. Já sei. Já sei. Muitos vão dizer que o Santo Cruz está fazendo isso porque está se sentindo rejeitado. Eu não acredito. Ainda mais um militar com essa história e com esse currículo. Ele não precisaria ter entrado no governo. Se ele entrou realmente a intenção dele era ter ajudado. E não foi valorizado por isso. Resumindo, as críticas foram bem duras. Eu vou ver se eu consigo o link. Se eu conseguir o link da entrevista eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo. Se não, procurem, né? Vamos tomar disposição. O Google existe para isso, entendeu? Não vem dizer que eu fiz fake news, não. Está lá no site da BBC. Igual eu vou tentar achar para vocês. Vamos falar agora do problema que Fátima Bernardes arrumou. Brabo o negócio. Gira a vinheta. Fátima Bernardes, no seu programa Encontro, ultrapassou as estribeiras. Eles vão dizer que é censura. Não, na minha opinião eu não acho que é censura. Eu acho que cada coisa é no seu lugar. Ludmilla fez um clipe que, legalmente falando, é considerado apologia, sim. Que é o tal da verdinha. Esse clipe já deu o que falar. Não satisfeita, Fátima Bernardes levou a Ludmilla para cantar esse clipe no programa dela. Resumindo, o deputado, o Tony, do PSC do Rio de Janeiro, o deputado federal, protocolou uma queixa-crime contra a Fátima Bernardes na Polícia Federal. Ela vai ser intimada. Eu acho muito difícil que não dê em nada. Acho muito difícil que não dê em nada. Pode até ter aquela comoção toda, aqueles protestos, etc. Liberdade de expressão, etc. Mas a liberdade de expressão também vem acompanhada dos crimes de opinião. Liberdade de expressão não significa que você possa cometer crime de apologia. Existe o crime de apologia. E a música da Ludmilla, que eu já gravei aqui no Indian News sobre isso, inclusive. Vocês podem procurar aqui em vídeos anteriores. É apologia. E é uma pena. Porque tudo que a Ludmilla tem, e ninguém pode negar, e ela já provou isso, é talento. Eu não sei porque que essa menina se perde, fixa somente a um tipo de ritmo. Ela já provou que ela é uma cantora completa, que ela poderia cantar qualquer coisa. Mas vai por esse viés. Foi uma música infeliz, uma música pobre. Deu o que tinha que falar. Já tinha caído até meio que no esquecimento. A Fátima vai lá e comete esse ato de trazer isso à tona de novo, gente. Não é hipocrisia. Cada coisa no seu lugar. Uma coisa no ambiente de internet. Está no ambiente de internet. Está no show. O artista vai lá no show. Beleza. Você vai lá, você entrou, pagou o ingresso do show. Vai ouvir. Outra coisa é TV aberta. Ainda mais num horário que tem um monte de criança assistindo. No horário da manhã. A Fátima, ou ela não tinha completamente noção nenhuma do que ela estava fazendo. Ou ela fez de propósito. Igual, isso já está servindo como cabo de batalha. Já está servindo como cabo de guerra. Já está servindo como plataforma para o namorado dela, o Túlio Gadelho. O deputado do PDT. Que para a próxima eleição aí já está sendo prometido cargos nacionais para ele. Desnecessário isso. Desnecessário isso. Tudo que a gente não precisa, no momento que o país está vivendo agora, esse tipo de atitude infeliz. Desculpa quem não concorda comigo. Mas é a minha opinião. Você tem total direito de discordar. Você tem total direito de achar que a Fátima agiu da forma mais correta. Você tem total direito de achar de que não. Tudo bem. A Fátima está certa. Mas eu não acho. Tá? E espero que a gente mantenha sempre essa relação de respeito aqui. Eu, como pai de um adolescente de 14 anos de idade, não acho correto que na TV aberta, de manhã, uma música de apologia da Ludmilla seja colocada num programa de televisão. Por acaso, meu filho não assistiu. Mas quantas crianças assistiram? Que você defenda a liberação é um direito seu. Eu, particularmente, não sou a favor. Mas é um direito seu. Agora, uma coisa é liberação. Uma coisa é você criar uma lei pra isso, pra pessoas que sejam maiores de idade utilizarem. Outra coisa é você largar isso na mídia de manhã, pra crianças e adolescentes verem. Por mais que você venha educar a sociedade, caso seja liberado, que isso é uma coisa normal. Mas, gente, você não pode tomar um chope e pegar um carro, porque tu vai preso. Você não pode ter propaganda de cigarro na televisão, porque é crime, né? Não pode. Você não pode fumar mais em determinados lugares. E o pessoal vem falar em liberação. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso daí? E a outra vai na televisão e coloca lá aberto. Fátima vai ter dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça. O namorado dela pode ter imunidade parlamentar. Ela não tem. Vamos ver como é que isso vai se desfechar, né? Eu vou trazer aqui pra vocês. Fica ligado aqui no canal, caso não seja inscrito. Aqui contigo mais simpático do YouTube. Se inscreva e ative as notificações pra não perder quando eu voltar com esse assunto aqui. Gira a vinheta. Amados inscritos que estiveram comigo até agora. Muito obrigado. Caso não seja inscrito no canal, se torne um amado inscrito ou uma amada inscrita e se inscreva. Ative o sino. Se for de coração. De coração. E você puder achar que nós somos merecedores, seja membro do canal. Tu não imagina a força que isso dá. Ajuda muito o trabalho que é feito aqui. E outra coisa que ajuda, eu vou dizer pra vocês o que ajuda o trabalho da gente aqui. Comentar nos vídeos. Comentar e interagir entre vocês. Gente, isso ajuda demais o vídeo. Dar o joinha ou até mesmo o dislike também ajuda. Compartilhar o vídeo nas redes sociais. WhatsApp, Instagram, Twitter, Face, LinkedIn. Não interessa. Compartilhar o vídeo ajuda pra caramba. Porque você sabe, a mim tu encontras, não tá morto quem peleia. Bela tchau.